Ai gente, eu sou a Bel, esse é o vlog da Bel Aceria a mãozinha torta, a mãe é a cabecinha Eita, a mãe é a cabecinha Eita, a mãe é a cabecinha Olá pessoal, eu sou a Bel Eu sou o Henrique Tô a Juliana Peraí coisinha que eu vou acordar a Juliana Aonde, quem, quando, cadê? Gostou ou não Eu sou o David, então aqui atrás, viu galera E eu sou a Dani E estamos indo para o SandoFest 2016 Meu costume foi o Ed Harden, o Michel Ju, que eu não sei cadê, ela tá ali por trás Ju, levanta a mão, Ju Vai Ju, passou assim Está de Canário Negro E o Álvaro aqui do lado, né Está de Deadpool E temos convidados Que é o David E tá cheio de mochila Porque eles vão se apresentar hoje Quer dizer, eles vão desfilar hoje E a Dani e a Ellie também vai desfilar Eles são lá de Natal E eles estão lá em casa Tipo, gente, vamos fazer uma campanha, né Adote um cosplayer Porque a gente sabe que a gente já gasta tanto fazendo cosplay E é legal estar participando, né De eventos fora O que é que vocês dizem aí Que o David já bate bom Já de vários eventos E a Dani também De fora, né E é bem legal Quando você pode oferecer a sua casa Pra pessoas de fora virem também pro evento E também, né Quando eu for pra lá Com certeza E os meninos Os meninos vão se apresentar amanhã Que vai ter o concurso em Sana, né Se vocês querem spoiler alguma coisa Vai ser bem legal A Dani vai usar a Demo Hunter do Diabo 3 E vai apresentar lá no Sana Pra ver o que dá E eu vou desfilar com a hora do like E a gente vai estar gravando tudo, tudo, né E eu vou estar ajudando depois de novo Porque eu só tenho esse cosmo Pra ser sincero É, 50 reais de gasolina Ah, é comum? É comum Tá aberto lá? Aham É que eu tô indo pro evento agora Aí tá, saiu por enquanto Mas os meninos chegarem lá Vão se arrumar também Ele? Tá, eu e ele E os meninos Quando chegar vão se arrumar também Ela também, né É não, é a guerra dela É que ela gosta de andar assim mesmo É não É quando eu vou pro evento Passa muita gente assim Fantasiado desse jeito aqui Vamos botar gasolina Já, já passou Aí Não sou só eu 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 Não sou 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 eu Pessoal, olha só Olha só A gente tem que ter tido Nesse estante E a Dani Apresentar Aqui no seu avião E ganhou o segundo lugar E a gente tem que ter tchau Tchau É morphing time! Masque-se! O que é?